Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira. Obrigada pela presença, Nuno. Eu que agradeço a oportunidade, Juliana. Vamos conversar sobre as panques, plantas alimentícias não convencionais. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar em orapronobis, muricato ou peixinho? Essas espécies são chamadas de hortaliças panque, plantas alimentícias não convencionais, que apesar de ainda pouco conhecidas, possuem um enorme potencial nutritivo. E o melhor, é que elas podem ser encontradas facilmente em quintais, terrenos baldios e canteiros. Vamos conversar agora um pouco mais sobre essas plantas. Nuno, então, quais as principais características dessas panques? Basicamente, para a gente definir que aquela espécie seja uma panque, basta pensar se ela é corriqueira, se ela é usual, frequente, se existe uma cadeia produtiva estabelecida, organizada, como existe para aquelas espécies que a gente chama de convencionais. E aí a gente para para pensar, vai numa loja de insumos agrícolas e tenta comprar uma semente de vinagreira, de orapronobis, de mangarito, de muricato, né? Então, a gente não encontra essas sementes, não existe essa cadeia produtiva estabelecida. Hoje nós vamos falar especificamente das hortaliças, né? Mas não existem só as hortaliças não convencionais, é isso? Exato, Lina. Na verdade, o termo panque, ele é muito amplo. A gente tem mais ou menos, no mínimo, 10 mil espécies de plantas alimentícias não convencionais. E faz uso de mais ou menos umas 150, de 100 a 150, depende da sociedade, do país. Então, a gente teria 9.850 plantas alimentícias não convencionais. E aí a gente tem frutas panque, a gente tem hortaliças panque, grãos panque. O nosso trabalho é mais dedicado, enquanto em Brapa hortaliças, onde a gente trabalha, é o mais dedicado ao resgate das hortaliças panque. Apesar delas serem pouco conhecidas, né? Agora falando um pouco das hortaliças, em algum momento elas já foram bastante usadas, é isso? Sim, em algum momento algumas das espécies, outras um pouco menos. E até hoje, algumas delas são muito importantes para a culinária regional, né? Dependendo da espécie, por exemplo, o Cuxá no Maranhão, né? Que é a vinagreira. O Jambu e a Chicória no norte do Brasil. A Taioba no Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, até hoje, a gente tem, assim, localizadamente, quando a gente diz que não são corriqueiras, é numa visão ampla, numa visão globalizada. Mas, assim, em algumas regiões, algumas delas, até hoje, tem uma expressão muito importante. Então, elas podem ser não convencionais, por exemplo, num determinado local, mas em outros elas são conhecidas. Exato. Mas aí a gente pega até como forma de difundir essa experiência positiva já existente em alguma região, por que não fazer isso para outras tantas regiões que têm um clima em que se permite o cultivo dessa espécie? E que plantas são essas? Exemplos, né? É, exemplos. Uma das que vem ganhando notoriedade, principalmente pelo teor nutricional, a Oropronobis, né? Que é muito usada em Minas Gerais. Tem festival de Oropronobis em Minas Gerais. Então, a gente, por que não fazer uso dessa espécie pelo Brasil afora? O Cuxá no Maranhão, que é um tipo de vinagreira, mas existem pelo menos três espécies de vinagreiras comestíveis. A Fisales, que é o Camapu da Roça. O Camapu é um frutinho amarelo e o Brasil importa Fisales, principalmente da Colômbia. E a gente tem três espécies de Fisales nativas do território brasileiro. Então, por que não fazer uso dessa espécie? E aí vem diversos tipos de espinafres, vamos falar assim, de uma forma genérica, né? Os bredos, os carurusos, os amarantos e nabiças, que são comestíveis, muito nutritivas, fácil cultivo. Então, a gente vem tentando incrementar, diversificar a dieta alimentar da sociedade brasileira. E é fácil reconhecer, né? Essas plantas? Aquelas que já têm uma referência cultural é bastante fácil, né? Na verdade, é um resgate de memória. Então, todo mundo tem na memória ainda, né, dos agricultores, né, pessoas ligadas ao campo, a serralha, a beldruega, o caruru, né? Então, é basicamente lembrar, lembra disso aqui, que a pessoa comia de antigamente. Todo mundo que tem essa relação com o campo vai, é muito comum, quase todo mundo, pelo menos, vai dizer, não, realmente, meu avô comia isso, até meus pais, ou na infância. Mas e hoje? Vem fazendo uso dessas espécies e a pessoa, em geral, diz que não, hoje em dia parece que é tudo mais comercial e tal, aquilo que tem uma cadeia produtiva e acaba abandonando essas espécies, se não de uma forma, assim, de já não ter na propriedade, aquela extinção botânica, vamos dizer, local, mas de uma forma que a gente vem chamando de extinção alimentar. Então, as pessoas conhecem, sabem que pode fazer o uso, mas não estão fazendo o uso alimentar mais dela. Então, às vezes, até capinando e jogando fora, desperdiçando, considerando até como planta invasora, que na agricultura convencional é dito planta daninha, muitas vezes. E ali, na verdade, tem plantas adaptadas, muito ricas e prontas até para alguns aspectos que são prementes atualmente, como as mudanças climáticas. Então, a gente tem materiais espetaculares, super adaptados para mudanças climáticas vindouras, que já estão acontecendo e que estão vissando muito bem, às vezes, o produtor capina e joga essa espécie fora para tentar produzir uma outra espécie comercial que tem muito mais dificuldade de adaptabilidade. Nuno, em 2013, nós conversamos sobre essas hortaliças tradicionais. De lá para cá, o que mudou em relação a essas panques? A sociedade já conhece bem mais hoje sobre panque do que em 2013. Foi, assim, realmente uma busca muito grande. O público que está antenado para alimentação saudável percebeu que é muito importante inserir essas espécies. Então, a gente tem recebido muitas demandas, a gente tem avançado muito em pesquisas, melhorado o sistema de produção dessas espécies para torná-las não só essa coleta esporádica, mas fazer cultivo dessas espécies. Então, a gente vem estabelecendo sistemas de produção que permitem aumento de produtividade, selecionando variedades mais produtivas, né? E também a questão nutricional, a gente vem fazendo mais análises nutricionais, tem encontrado resultados muito interessantes. E a sociedade nos busca cada vez mais. Nós já realizamos dois encontros nacionais de hortaliças não convencionais. O evento ganhou o nome de HortiPank, né? Hortaliças Punk. Fizemos a primeira edição em Brasília em 2017, a segunda em São Paulo em 2018, na Universidade de Medicina. Repara, a medicina é preocupada também com essa questão de alimentação saudável, né? E agora devemos realizar em Curitiba em outubro, agora em 2019. E quais seriam os principais motivos para essas plantas terem caído no desuso? Principalmente esse estabelecimento de uma cadeia produtiva estabelecida, né? Então, quando as pessoas se afastaram do campo, com o processo de urbanização, com o processo de globalização também, então, começam a estar presentes nos mercados, nos supermercados, essa mudança de sair das feiras e das quitandas pequenas, para fazer compras em supermercados, essa verticalização da cidade, tirando a oportunidade de ter quintais produtivos, porque antigamente, mesmo nas cidades, existiam os quintais, com horta, com galinha, eram quintais produtivos. Mas depois, com essa verticalização em apartamentos e tudo mais, fica muito mais difícil a gente ter essas hortas urbanas, né? Só se for um espaço institucional, uma escola, alguma coisa assim, mas não na residência mais. E a globalização vem, os mercados maiores exigem não ter mais sazonalidade, tem que ter desde 1º de janeiro a 31 de dezembro, tem que ser uma cadeia produtiva estabelecida, uma rede de cadeia produtiva. Então, acho que isso foi o principal fator, essa mudança da sociedade, do padrão de sociedade em que a gente vive hoje. E qual seria a importância de resgatar essas plantas? Teriam essa questão também do resgate cultural? Também cultural. Muito importante o resgate cultural. Alguns pratos, por exemplo, o bredo e o caruru faziam parte de pratos, hoje em dia não se encontra, às vezes, e aí faz com outra espécie, faz com quiabo, por exemplo, alguns pratos que utilizavam bredo. Um outro que se chamava caruru, inclusive, que utilizava caruru, muitas vezes é usado com quiabo para dar aquela textura meio cremosa. E, na verdade, aquelas receitas antigas, como se fazia com araruta, o mingau de araruta, que era muito forte, as pessoas têm um saudosismo, o mangarito também é cultural. Nós já tivemos relatos de produtores que falaram assim, há 70 anos que eu não via mangarito, eu não queria partir dessa para uma melhora antes de reencontrar o mangarito, e ficou eternamente agradecido por a gente ter levado isso para os bancos comunitários. Então, mas muito importante também é a melhora da alimentação. Então, a gente viu um avanço muito grande em termos de segurança alimentar nos últimos 20, 30 anos no Brasil, mas em termos de soberania, essa dependência de poucas espécies, muito comerciais, com sementes mais caras, muito mais suscetíveis a pragas e doenças do que essas punk, que são extremamente adaptadas, isso leva ao encarecimento do sistema de produção, à dependência por parte do produtor. Então, quem hoje em dia está buscando alimentação saudável, e esse nicho é cada vez maior, são cada vez mais pessoas com acesso a essa oportunidade, eles têm buscado essas espécies pela oportunidade de enriquecer a dieta alimentar e a oportunidade de paladares também muito mais diversificadas. Agora, para os agricultores também seria uma oportunidade de diversificar a renda, né? Esses agricultores que já cultivam e produzem hortaliças convencionais, como tomate, alface, por exemplo? Com certeza, com certeza. Inclusive, elas têm trazido consigo, por esse apelo cultural, por esse apelo até de raridade ainda, espero que não seja tão, no futuro que isso não seja tão raro, mas elas têm trazido consigo um preço, um custo-benefício muito interessante. Elas têm um baixo custo de produção, mas pela raridade elas ainda têm um bom preço de mercado. As pessoas que tiverem oportunidade de fazer suas próprias hortas, elas vão perceber que é muito mais barato. Algumas dessas espécies são mato, elas viçam, algumas são perenes, pode ser utilizado como cerca-viva, outras são realmente, viçam espontaneamente, é só fazer o manejo. Então, mas para o produtor também é oportunidade de colocar isso de forma organizada, né? Da mesma forma como se faz com alface, com repolho, com brócolis, tomate, apresentar isso. Ele vai ter mais ou menos o mesmo custo ao final para o consumidor, talvez menos, e para o produtor um custo de produção muito mais baixo. Então, a rentabilidade para o produtor é melhor. A única dificuldade é encontrar o mercado certo que aceite isso, né? Então, realmente eu compreendo que, assim, supermercados, principalmente de grande escala, eles exigem algumas questões de escala, de entrega o ano inteiro. Mas nos mercados de comercialização mais justas, e aí a gente tem as feiras realmente de agricultores, um modelo de comercialização que vem crescendo em Brasília, que é muito interessante, que se chama CSA, que é um modelo de cestas, mas muito mais do que cestas, de diálogo entre os agricultores e o que se chama de co-agricultores. Os antigos consumidores que começam a entender as dificuldades do agricultor, por exemplo, de produzir tomate na época do verão chuvoso. Produzir alface em dezembro, janeiro, que chove muito e é muito quente. Então, ele percebe, dialoga com o agricultor, e essas cestas, elas têm sido um canal muito importante de comercialização. O Brasil é muito rico de CSA, tem mais de 30 CSA já operando, e cada agricultor entrega para 20 a 50 famílias, mais ou menos. Então, a gente vê uma tendência de aumento dessa modalidade de comercialização. Tá certo, Nuno. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Nuno Madeira, sobre plantas alimentícias não convencionais. Nuno, então qual é o papel da Embrapa, né, em relação à valorização e resgate dessas hortaliças punk? Bom, Juliana, o primeiro papel, vamos dizer, é a preservação desse material. Algumas dessas espécies estavam sendo perdidas, é a tal da extinção alimentar. Mesmo que elas são muito adaptadas, muito resilientes, mas mesmo que não seja uma extinção botânica, é a tal da extinção alimentar. Ariá, por exemplo, jacatupé, mangarito e tantas outras espécies que vão, peperômia, e que vão perdendo a referência de consumo e vão sumindo e vão sumindo e passam-se anos, décadas, e daqui a pouco perde-se essa referência alimentar. Então, o primeiro papel é preservação. A gente mantém uma coleção base e estimula iniciativas de bancos comunitários, de outras instituições que começam a fazer também esse papel, em outros estados e tudo mais. É através de uma rede de bancos comunitários, de coleções, de hortais tradicionais, que a gente acha que isso pode se difundir também. O segundo papel é de determinação de melhores sistemas de produção, estabelecimento de um sistema de produção com maior produtividade. E aí, por exemplo, a gente pegou a espécie Hora Pronobis, que é muito usada como cerca-viva. E aí estabeleceu um sistema de podas sucessivas e em cada poda é uma colheita. Então, a gente faz oito a dez colheitas por ano na mesma planta, fazendo um plantio escalonado. Na primeira semana, o produtor colhe o primeiro lote. Na segunda semana, o segundo. Na terceira, a cada cinco semanas ele volta no primeiro lote e já está no ponto de colheita novamente. E com isso, a planta que tem muitos espinhos, acúlios, é muito difícil de manuseá-la quando ela está muito grande, como uma cerca-viva. Mas, nessa forma, a gente consegue manusear e ter produtividade de 50 toneladas por hectare de folhas ao ano, por exemplo. A mesma coisa, uma outra espécie em que a gente trabalhou, manejo, fitotecnia, que é o sistema de produção. Então, mangarito, é uma batatinha típica do Brasil, pequenininha, assim, todo mundo acha, ah, mas eu vou descascar isso. Bom, primeiro não se descasca para cozinhar. A gente primeiro cozinha com casca e depois... Eu consumo muitas vezes com a casca, que ela fica crocante quando faz salteada. Mas, depois também, se quiser tirar, depois de cozida ela solta fácil. Mas, mesmo assim, aquelas bolinhas muito pequenininhas, era difícil imaginar, assim, ser atrativo no começo. Então, o que a gente bolou, vamos dizer, foi estabelecer um sistema de produção em que a gente aumentasse o tamanho dos mangaritos e a produtividade comercial, vamos dizer assim. Um tamanho mínimo de 2 a 3 centímetros, mas com batatinhas e mangaritos já bem maiores, com 5 a 8 centímetros de diâmetro. E mantendo produtividade superiores a 20 toneladas por hectare. O que já é uma produtividade considerável, que permite uma ótima rentabilidade para o produtor. Então, basicamente, é conservação e sistema de produção que a gente vem trabalhando. E você percebeu, durante esse tempo, esse período, que houve um aumento no interesse do agricultor em produzir esse tipo de planta? Muito. Diversos produtores, eles estão, muitas vezes, ficando sem alternativas. Às vezes, por um excesso de produção de uma determinada folhosa em uma região. Eu fui produtor e na minha região, por exemplo, todo mundo plantava alface. Então, era muito comum plantar alface e não conseguir vender. E a gente já vê produtores nessa região produzindo bertalha, produzindo almeirão, que é aquele almeirão de árvore, almeirão espada, almeirão roxo. Produzindo outras espécies para conseguir comercializar. Mostarda é outra espécie que vem ganhando espaço. Então, é como alternativas para os produtores. Casado também com, é um outro papel que a gente vem tentando difundir, é promover o consumo pelo estudo da parte nutricional dessas espécies. E difusão desse trabalho através de palestras, eventos, dias de campo, para promover o interesse por essas espécies. E qual o valor nutricional dessas plantas? Varia de espécie para espécie, mas em geral elas são muito mais ricas. Essa questão de elas serem mais adaptadas e isso muito em função de elas não terem sofrido um melhoramento genético intencional pela mão humana, e sim um melhoramento natural pela natureza através de diversas gerações seculares. Então, acontece que a planta, ela produz mais compostos funcionais para se proteger dos estresses bióticos que existem. O estresse por calor, por frio, por ataque de pragas. Então, elas têm uma composição mais rica do que aquelas em que um homem pega o tomate silvestre, lá onde ele ocorre, no local de origem, que é no norte do Chile, sul do Peru e tal, etc., em áreas totalmente diferentes de onde ele é cultivado e coloca toda uma questão de produtividade em cima dele para produzir frutos graúdos. E claro que depois vem o melhoramento genético convencional, aumentando o teor de licopeno, aumentando o teor de alguns compostos funcionais. Não estou dizendo que não, mas em geral, uma espécie melhorada, ela caminhou muito mais para a produtividade, enquanto as espécies selecionadas pela natureza, elas caminham para a resistência, para a resiliência, e essa resistência e resiliência está muito associada à produção de compostos funcionais. E a gente observa isso em quase todas as plantas. E essas plantas, elas são produzidas, elas podem ser produzidas também no sistema orgânico? A maioria, 99%, estão no sistema orgânico. Algumas têm algum uso de adubação, porque por estarem um pouco deslocadas da sua região de origem, elas são muito rústicas, mas na sua região de origem. Exemplos, fisales de uma espécie que é mais para o frio, que é a fisales peruviano. Quando a gente tenta plantar em Brasília, então ela realmente, ela gosta um pouco mais de frio do que aqui a região de Brasília, aí a gente coloca um pouco mais de adubo para ela trazer uma resposta. Mas o uso de agroquímicos não é necessário em geral. Então, com o manejo orgânico, a gente consegue estabelecer uma produção bastante facilitada, porque elas são muito resistentes à praga de doenças. Isso também seria um diferencial de mercado, por exemplo? Com certeza. Imagine que o consumidor geral quer alimentação orgânica, mas ele vai ao mercado e procura espécies que são super difíceis de produzir em manejo orgânico, como batata, tomate. No verão, principalmente, verão tropical, chuvoso, quente, em determinada época é mais fácil produzir batata, tomate, alface, brócolis. Mas no verão chuvoso do Brasil é muito difícil produzir essa espécie. Então, fica uma responsabilidade muito grande para o agricultor orgânico, uma produtividade baixa. Aí ele tem que aumentar o preço do produto para ser viável economicamente. E aí é o que as pessoas reclamam. Mas é muito caro o produto orgânico. Mas a gente tem outras alternativas. Tem espécies muito adaptadas. Então, no verão, por que comer só alface, brócolis? A gente tem outras folhosas e outras espécies disponíveis ali prontas e que muitas vezes estão sendo desperdiçadas, capinadas, jogadas fora, como os amarantos, os carurus, as beldruegas. Um detalhe, a beldruega é riquíssima em ômega 3, quer dizer, o talinon, que é o Major Gomes, Caruru, Cariru, Bredo, tem vários nomes. Ele é riquíssimo em selênio. Então, a gente tem plantas muito mais ricas nutricionalmente e que podem, não substituir, mas diversificar a dieta alimentar. O ideal é que a gente faça uma salada com 10 espécies. É o que eu faço na minha casa. Então, eu tenho a oportunidade de ter uma horta caseira. E esse é um dos princípios do trabalho. É a oportunidade do jardim diversificado, do jardim produtivo, do quintal produtivo. O outro é realmente promover a produção comercial também. E seria fácil, por exemplo, montar uma horta dessa em casa, principalmente no meio urbano? Muito mais fácil do que pensar em plantar as hortaliças convencionais. Em que você vai ter que comprar semente, colheu, acabou. Então, você tem que comprar de novo. E é isso que a gente vê acontecer muitas vezes em hortas institucionais. Começa com algum recurso e depois corta o recurso, acaba a horta. Ao passo que essas espécies, algumas são perenes, como a oropronobis, como a redera, que é uma bertalha coração, uma bertalha que é trepadeira, pode ser cerca, a vinagreira roxa, perene. Algumas são perenes e outras, elas se perenizam por lançar sementes ao solo. Então, em casa, eu não preciso mais semear almeirão, serralha, mostarda, beldruega. Elas nascem espontaneamente, então é uma questão de manejo. Então, isso viabilizaria uma horta muito mais barata, muito mais fácil o manejo, porque tem muito menos ataque por pragas e doenças, e uma exigência nutricional, uma exigência por adubação muito menor. E uma pessoa comum, né, que queira fazer essa horta em casa, ela pode contar com o apoio da Embrapa, por exemplo? A gente tem muitas demandas, então o apoio direto às vezes é difícil. Aí nós usamos uma estratégia, pode contar sim. É através de agricultores que possam replicar essa experiência, então muitas vezes a gente indica um produtor. A gente pede que seja um pouco específico, porque punk é muita coisa, e a gente tem tentado estabelecer bancos comunitários. Eu digo tem tentado porque a nossa intenção é que o banco comunitário fosse permanente. E muitas vezes isso não acontece. Ele funciona durante um, dois anos e depois acaba distribuindo as sementes e mudas e acaba terminando. Por uma questão operacional, de mão de obra e tudo mais. A gente vem buscando parceiros, universidades, institutos federais, associações de produtores, que possam replicar essa experiência de uma forma duradoura. Fazer banco comunitário que a gente possa indicar. Afinal, a gente tem que seguir normas e fitossanitárias, jurídicas, e não pode sair distribuindo mudas sem esses cuidados, que são gerais para todas as espécies agrícolas. Agora, essas plantas também têm se destacado na alta gastronomia, é isso? Muito, muito. Porque tem paladares impressionantes, assim, tem, quem come mangarito fala muitas vezes, nossa, sabe aquela expressão, parece até que está brincando, porque realmente, nossa, há muito tempo que eu não como, faz aquele um, né, famoso, né? E realmente, mangarito é uma batatinha deliciosa, pequena, meio cascudinha, mas é delicioso o paladar. Existe blog do mangarito, existem restaurantes que se chamam mangarito, porque realmente é especial. A Oropronobis dá uma cremosidade, dá uma textura para caldos, assim, que é impressionante. A Fisales, né, tem o seu paladar muito típico, diversas espécies, né, a peixinho, né, a peixinho da horta que se faz frito, então realmente você jura que está comendo um peixinho frito e é uma folha peluda, espessa, que fica muito agradável a textura. A azedinha, que tem um paladar ácido, a mostarda, que é um paladar ardido, então elas têm um paladar muito especial, realmente. Então é possível fazer diversos tipos de receitas, não só consumi-las em natura, por exemplo? Sim, com certeza. Existe, por exemplo, mangarito é um que vem sendo trabalhado purê, nhoque, aquilo que se faz com, que se conhece, por exemplo, de batata, né, pode ser feito com mangarito. As folhas, né, tudo que a gente pensa em fazer saladas ou espinafres, combinações, a gente pode fazer com as diversas folhosas, né, então é uma diversidade muito maior, se você tem, imagina um chefe gastronômico ou uma quitandeira na escola, a gente não, a gente fala culinária e gastronomia de uma forma geral, se ela tiver cinco ingredientes de hortaliças para preparar, ou ele, o chefe, ou se a gente tiver 50 ou 100 espécies para fazer preparações combinadas e diversificadas, então isso enriquece demais também a culinária, a gastronomia. Bom, agora, qual o cuidado que a pessoa deve ter, né, ao identificar uma panc, né, para realmente verificar se ela é alimentícia ou se não tóxica, né? Isso, muito importante, Juliana, a gente vê alguns acidentes, né, as pessoas às vezes mandam para a gente, às vezes não, aí depois fala que teve uma dor de barriga, que teve algum efeito adverso. Existem diversas plantas que podem ser confundidas, né, a taioba, por exemplo, é muito usada no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, mas é muito comum confundir com taioba brava, tá, que tem altos teores de oxalato de cálcio, que coça a boca, se insistir na ingestão causa perturbações intestinais, estomacais, então, realmente, a gente recomenda buscar em bancos comunitários ou com agricultores experientes que tenham a certeza e não sair fazendo teste cego, como a gente fala, né, um teste aleatório para ver se faz mal ou não. Então, existem duas modalidades que a gente vê muito hoje em dia com as PANC, uma de coleta, que é muito bacana se a pessoa tem bastante conhecimento, mas se ela ainda é iniciante, é um pouco arriscada em termos de identificação e em termos de contaminação. Uma coleta numa cidade pode ter algum contaminante, aí exige sempre uma boa higienização, mas mesmo assim a gente não tem uma segurança. A nossa proposta sempre foi, desde o início, a gente começou esse trabalho oficialmente em 2006, na Embrapa Hortaliça, mas desde o início foi fazer a sua horta, seja doméstica ou comercial, com essas espécies. Então, onde você já está produzindo alface, brócolis, repolho, tomate, utilizar espécies não convencionais. Então, as hortaliças PANC, que muitas vezes já ocorrem, inclusive, nas áreas, nos canteiros, espontaneamente, fazer manejo dessas espécies. Então, tem a coleta, que tem esse risco de identificação e contaminação, e tem o cultivo mesmo, que é esse que a gente recomenda. Tá certo, Nuno. Então, eu agradeço a sua presença no nosso programa e parabéns pelo trabalho que você realiza com as PANCs. Muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. 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 E o Conexão Ciência termina.